Hoje, dia nacional de luta da pessoa com deficiência, eu quero assumir compromissos claros com essa grande parcela da nossa população que sofre um descaso crônico dos poderes públicos brasileiros. Meu principal compromisso é estruturar e implementar na prática a política nacional de atenção à pessoa com deficiência. Essa política define o que deve ser feito para melhorar a inclusão e a acessibilidade ao mercado de trabalho e aos serviços de saúde, educação, transporte e mobilidade urbana, entre outros. São essas diretrizes que vamos seguir para construir um Brasil onde ninguém fique para trás. Um Brasil onde todos tenham seus direitos respeitados. Contem comigo, hoje e sempre. É 12!